Música Foi no passado dia 23 de janeiro que o município de Montalegre inaugurou a loja interativa de turismo situada no Ecomuseu do Barroso. A inauguração contou com a presença do presidente do turismo do Porto e Norte de Portugal, Belchior Moreira, com o presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Orlando Alves, e com Miguel Poiares Maduro, ministro adjunto e do desenvolvimento regional. Para Belchior Moreira, o município de Barrosão já tem vindo a dar provas ao longo dos tempos da aposta forte na promoção turística. Montalegre tem, acima de tudo, um conjunto de fatores distintivos em termos de produção e de promoção desta marca. Não só nesta área dos produtos tradicionais onde se destaca claramente esta feira de fumeiro com produtos de qualidade, mas também, vendo já uma referência em termos, como sabem, eu não diria só regionais, mas nacionais e até mesmo internacionais, daquilo que são as sextas-feiras estrelas. Nada melhor do que ter aqui uma ferramenta hoje que faz promoção com as novas tecnologias, como seja a Loja Interactiva de Turismo, que vai claramente hoje projetar Montalegre toda a sua atividade, seja em termos de eventos, seja na área económica, porque essencialmente esta loja vende, e vende claramente a economia local para estar ligada ao resto da região, à Europa e também ao mundo. O futuro está no turismo, no entanto, ainda há muito trabalho a fazer neste setor, disse o presidente do município depois da inauguração da Loja Interactiva. Ainda há um trabalho muito grande a ser feito e a Loja Interactiva que hoje foi aqui inaugurada vai permitir, vai dar uma maior visibilidade ao território, ao potencial do território, e isso, obviamente, converte-se e traduz-se em desenvolvimento e a alavanca de turismo que toda a gente reclama, naturalmente que passa por iniciativas e por investimentos como aquele que hoje inauguramos. O evento contou ainda com a presença do ministro Poias Maduro, que aproveitou para referir que o setor do turismo será também uma aposta do próximo ciclo de fundos europeus. Uma aposta muito forte em termos da competitividade e internacionalização da nossa economia, mas uma competitividade e internacionalização assente no território, na valorização dos produtos do território, assente na valorização dos recursos naturais do nosso território e, portanto, nessa medida também promovendo uma muito maior coesão territorial, que é um dos grandes desafios que o nosso país enfrenta. Depois de boticas, foi agora a vez de Montalegre inaugurar uma loja interactiva de turismo, que tem por finalidade ajudar os visitantes a desfrutar o mais possível da região, bem como dar-lhes a conhecer o que de melhor existe no Barroso. À semelhança de outras lojas, os turistas têm à sua disposição um conjunto de tecnologias que os vão ajudar a navegar pelo território.